Com a Conquista da Paz, o mês de Abril tornou-se especial para os angolanos. Há 12 anos que a maior conquista nacional pós-independência é motivo de várias comemorações. A Baia de Luanda tem sido palco para estas atividades. Existem várias datas significativas no mês de Abril em todo o mundo, mas a de maior relevo para Angola é o 4 de Abril, o Dia da Paz e da Reconciliação Nacional. É o Dia da Viragem. Em 2002, foram assinados os acordos que possibilitaram a reconciliação nacional e a chegada da maior alegria do povo angolano. O angolano é um povo muito especial, o angolano é um ser especial, nós somos uma terra abençoada. Quem viu Angola ontem vê Angola, há mudanças e sente-se isso, há mudanças. A partir de nós mesmos, no nosso quintal, no nosso quarto, na forma que pintamos as nossas... Eu acho que o angolano hoje acredita que tudo começa por ele. Doze anos depois, os frutos estão aí, visíveis aos olhos de todos aqueles que acompanham as transformações do país. Eu entrevistei um jovem de 17 anos que disse No tempo do meu pai, a esta hora, ele estava de armas na mão, não tinha trabalho. Naquela altura, o objetivo era defender a pátria e não havia futuro à vista. Hoje, ele, com a mesma idade do pai há muitos anos, ele está empregado, está a participar no processo de desenvolvimento do país, como operador de máquinas, está a arranjar as tradas. Foi graças à paz que este homem deixou a vida militar para trabalhar em televisão e hoje, orgulha-se dos resultados de uma conquista que ajudou a alcançar. Eu nunca pensava em sair de Luanda para uma das províncias de carro. Hoje, já se vê, a pessoa anda, Angola, inteira de carro. Já vimos a evolução de muita coisa, de estrada, muita coisa mesmo. E o que eu vejo que cresceu na minha vida é sair do exército, ter um emprego público e construir aquilo que eu nunca pensei fazer. Hoje, sinto-me louvado. A paz permitiu a ligação entre localidades que foram separadas pela guerra e dá aos angolanos a oportunidade de conhecer lugares dos quais só se ouvia falar, se tanto só vistos pela televisão. Um dos lugares de maior concentração de multidões é a Baía de Luanda, que acolhe várias atividades no 4 de abril. Todo este evento é a celebração da paz, que nós vivemos já há 12 anos. No mês de abril, a paz é um assunto incontornável no seio dos angolanos que realizam várias atividades para comemorar a maior conquista nacional no período pós-independência. Os mais eufóricos celebram a paz em forma de espetáculo. Um espetáculo onde os músicos unem-se ao povo para, em uma só voz, cantar a paz. É no clima festivo que alguns aproveitam para falar dos ganhos marcantes da paz. Uma das coisas que eu consigo notar e que mudou também na minha vida é a própria interação com o povo angolano. Agora eu já consigo ver mais sorrisos nos lábios dos angolanos. Temos várias infraestruturas a serem criadas agora. A reabilitação também de vários monumentos históricos. Conseguimos ver agora. Este é um dos grandes frutos palpáveis que a paz trouxe para nós. Temos o prazer de ver este show gratuito, que até é uma benção. Acima das vergonhas, das intrigas, de um dia onde envolvi, tu és o melhor desses problemas. Uma benção que precisa ser valorizada e preservada para o bem deste Angola, que todos amamos. Viver em paz é muito bom. Viva a paz, viva tudo isso que a paz nos traz. E acima de tudo, viva Angola, porque eu sinto que somos um país, um povo super especial. Viva a paz. Viva a paz. Esta paz é nossa e devemos preservá-la. Está completa esta edição do programa Angola Magazine, o espaço que lhe mostra tudo sobre a nova Angola que se constrói todos os dias. Se quiser ver estas e outras reportagens, faça-o pela página do Facebook e no Youtube pelo canal Nova Angola. Até a próxima. Passe bem.